Em duas mãos Olha gente, o idoso ele precisa de cuidado, de atenção, mas em muitos casos é importante também que esse idoso realize alguma atividade até mesmo para deixar de lado a solidão. É justamente sobre esse assunto que nós vamos acompanhar agora esses bons conselhos. Olá, no quadro Bons Conselhos de hoje nós vamos conversar com a psicóloga Cintia Araújo que vai nos esclarecer algumas dúvidas referentes à terceira idade, principalmente solidão na velhice. Doutora, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada Ana Paula, eu que agradeço o convite de vocês. Para bem começar essa conversa, queria que a senhora me desse algumas dicas, falasse para o nosso público sobre como viver uma terceira idade, essa fase da terceira idade da melhor forma possível. Bem, assim, como bem assinada a doutora Ana Cláudia Quintana, que é uma médica gerontóloga, especialista em envelhecimento, ela diz assim, se você não quer envelhecer, então morra antes de envelhecer, né? Porque assim, se a gente pensa em envelhecer, para viver bem esse envelhecimento, a gente já tem que pensar em ter uma qualidade de vida na nossa juventude. E aí passa por uma série de questões, os aspectos físicos, nossas relações, em como estabelecemos as nossas relações familiares, as nossas amizades, os aspectos cognitivos também, em desenvolver memória. Engraçado que quando a gente está na escola, uma das primeiras coisas que a gente pensa, tem assim, um ciclo do desenvolvimento humano, é nascer, crescer, desenvolver e morrer. Mas parece tão longe que a gente não faz esse tipo de planejamento, né, sobre esse envelhecimento. Aí quando chega e se dá conta, já está envelhecido e aí se encontra com uma série de adversidades. E aí dentro dessas adversidades, normalmente sofre dentro desse processo, né, de envelhecimento. Então requer um planejamento para envelhecer bem, não é isso? Existem pesquisas no sentido de que se você quer envelhecer bem, ser feliz, isso, e também não só no envelhecimento, né, na nossa juventude, a gente tem que procurar manter boas relações com os nossos familiares e com amigos. Tem uma rede de apoio social para viver bem, né? Então isso é muito importante, porque justamente é a questão da solidão, para não chegar a essa fase e se sentir só, desamparado. Qual o papel da família e de amigos que convivem com esses idosos, que muitas vezes estão passando por esse momento de solidão na velhice, até mesmo a depressão, qual o papel da família e dos amigos que devem desempenhar nesses casos? Primeiro tem que ter paciência, né? Ah, eu tenho um familiar que é idoso e está com depressão. Eu tenho que ter muita paciência, eu tenho que ter muito cuidado, levar aos médicos, né? E tentar compreender, tem que ter muita empatia, muita escuta e nunca abandonar, né? De um modo geral, a família tem que dar muito amor, muito cuidado. Eu já tive a oportunidade, assim, de atender alguns casos de idosas, né? Por exemplo, quando já na idade avançada, perde o esposo. Então imagina o sofrimento de uma pessoa que viveu durante 70 anos com um companheiro, né? Um esposo e aí o marido morreu e aí vem e relata assim, ah, doutora, por mais que tenha meus filhos, que tenha o amor dos meus netos, dos bisnetos, nunca vai ser a mesma coisa, eu não vou ter o meu companheiro ali do meu lado. Então é um sofrimento que a pessoa sofre só, né? Ela, às vezes, não quer conversar isso com os filhos, para que os filhos também não sofram, com medo de que ela vá sofrer, né? Do filho veja ela sofrendo. Mas, então, o familiar tem que levar ao profissional adequado, levar um psicólogo, levar um psiquiatra. Psiquiatra não é coisa de doido, né? Levar um médico geriatra, levar para passear, levar para não deixar em casa e insistir. Às vezes a pessoa diz, não, eu já estou velho, eu não tenho mais nada para fazer nessa vida. Quem diz? Até o último momento, a pessoa tem o que aprender. Ela está em desenvolvimento, ela tem o que aprender e tem o que ensinar. Então a gente pode fazer a inclusão. Hoje existem vários exemplos na sociedade dessa inclusão, dessa inter-relação. Por exemplo, pegar idoso com criança. O idoso, ele pode pegar e ensinar para a criança, ele pode ler histórias, Ele pode ensinar como fazer uma comida, uma receita, como bordar, contar. Na verdade, é só a gente pensar assim, antigamente, se a gente pegar uma tribo indígena. Os idosos eram os pajés, né? Eles eram os donos da sabedoria. A nossa sociedade é que, infelizmente, é uma sociedade que não valoriza isso. É a sociedade da aparência que não valoriza a sabedoria da vivência de um idoso, né? Qual a sua avaliação a respeito desses projetos de inclusão do idoso, né? Às vezes tem aqueles projetos relacionados à arte, à dança, até mesmo aos exercícios físicos, né? Às atividades que fazem com os idosos. Qual a sua avaliação a respeito desse processo de inclusão? É o suficiente? Faz parte também? Contribui? Não, esses projetos são extremamente positivos e necessários e tem que ter mais, porque é o que movimenta, né? É o que alimenta. Tudo, é... O nosso conceito de saúde, ele é um conceito biopsicossocial. Então, a gente tem que trabalhar os aspectos biológicos, físicos, tem que ter pressão boa, batimentos cardíacos bons, ok. Mas também tem que ter o aspecto social. Então, quando vem um projeto desse, que está estimulando a dança, está estimulando a arte, está em movimento, a pessoa está trabalhando o social, as relações, que é o que hoje as pesquisas mostram que traz a felicidade, que é o que rejuvenesce. A neurociência comprova, por exemplo, que a oração, quando a pessoa tem a espiritualidade, ela libera os hormônios do bem-estar. Então, tudo isso agrega, tudo isso só vai somar e trazer benefícios para as pessoas, de um modo geral, e para o idoso da mesma forma. Nós agradecemos a participação da psicóloga Cintia Araújo aqui conosco para falar sobre esse assunto tão importante, que é o bom envelhecimento, como envelhecer. Doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço vocês pelo convite. Obrigada. Obrigada.